Música Vamos começar agora pela Band, pela Band News FM Um programa que vai pegar geral na festa da democracia Agora é tarde com a Rapinha Basco Sejam muito bem-vindos nesta sexta-feira onde agora é tarde? Muito bem, você que estava assistindo o Pânico na Band Pânico? Fique em pânico com essas beldades Rapinha Basco, Marcelo Mestre, Abuchan, as nerds E essa plateia é maravilhosa, obrigado pela visita Rapinha, Rapinha, Rapinha Fala Cara, faz a sua entrada de novo Tá muito bonita Ah, você quer que eu faça tudo de novo, Abuchan? Não, só a sua dancinha, só Tá bom, vai, pode fazer Mas não era assim, não era assim Tá Parecia o Lumpa Lumpa Mano, eu tô, eu tô O que aconteceu? Eu tô com a bunda menor ainda, Marcelo A minha bunda vai encolhendo Cada vez que você parou da sua bunda, você olha pra mim Vão pensar mal de mim Ah, meu Deus do céu Gente, o último programa antes das eleições Um programa especialíssimo Eu recebo com um menino que tá fazendo um sucesso gigantesco com a moçada Vai apresentar os prêmios Nick Com vocês hoje, batendo papo comigo Ivo Mozart Ah Olha isso Olha a gritaria Ah Mais algo Ivo Mozart pra presidente É Nós vamos às notícias, não vamos perder tempo Vambora, Marcelo Vamos nessa Goleiro Bruno continua preso Ufa, todo mundo Ufa Ufa Graças a... Essa semana acharam um celular no presídio dele, sabia disso? Por isso a desconfia que é do goleiro Por quê? Porque mandou a palavra urubu pro asterisco 111 e baixou os ringtones do Mengão Por quê? E também porque deu match no Tinder do macarrão Ah Se você riu, você usa Tinder, vocês estão transantes São moleques transantes que estão aqui hoje, Marcelo Quem já usou o Tinder? Levanta a mão aqui, levanta Eu fiz a mão E aí, foi legal, foi legal, foi legal Aham Rolou, rolou transinha, rolou transinha Aham Tô sabendo Nós conseguimos com exclusividade o celular que supostamente é do goleiro Bruno E adivinha só, tinha uma conversa dele com o Dunga no Whatsapp Olha a conversa pra vocês, olha só Ele fala exatamente o seguinte O Bruno fala Goleiro, convocou o goleiro do Botafogo, me coloca nessa barca aí, mano Aí o Dunga fala Pô, Bruno, tu tá parado Aí o Bruno fala Não batonada, pegando várias bolas na prisão Aí o Dunga fala Quando tu sair, a gente conversa Vamos num restaurante italiano pra tu comer macarrão Vai se ferrar, Dunga, disse ele Mas ele mexeu com a pessoa errada, Dunga A casa vai cair pra você Veremos Dunga acimentado num muro E uma jovem no Reino Unido tem uma síndrome muito rara, tá nas notícias em todos os portais Uma síndrome, você viu essa história? A menina que dorme, Marcelo, 22 horas por dia Uma síndrome raríssima conhecida como É a síndrome da mulher peguiçosa pra caralho É É uma síndrome muito rara Vagaba Quer ficar em casa quando os outros trabalham pra ela Eu sou contra Não é, Marcelo É uma síndrome, não é brincadeira O nome da síndrome se chama Klein Levin Você tá pensando que a menina deve ser uma preguiçosa, remelenta, feia dos infernos? Não, olha a foto da menina, que bonitinha Ela é linda A menina é uma delícia Mas isso, ela tá dormindo ou tá acordada? Ela tá acordada Nessa aqui ela tá acordada E a mulher, mulher perfeita É linda, gostosa e fica o tempo inteiro querendo te levar pra cama O que você quer mais? Puta, essa pedra foi de tiozão Eu achei de tiozão, bem de tiozão Essa foi de tiozão Na verdade, essa síndrome é muito louca A pessoa fica confusa Tem alucinações bizarras E não sabe o que que é verdade E o que que é sonho Nossa Eu tive um pesadelo Tive um pesadelo que eu tinha um programa de televisão Que tinha a participação da presidenta da república Outro pesadelo, Rafinha Pelo amor de Deus Quem é que tá falando isso? Quem mais poderia ser? A gatinha do Planalto A jaguatirica do Cerrado A dor minhoca de Brasília Sou eu, sonâmbula Você é casada comigo na vida real? Tá louco? Sou sua mãe, p*** Tome, bebê Sai daqui, mano, sai daqui Ai meu Deus Mais notícias Uma doleira brasileira foi flagrada com dinheiro na calcinha E foi condenada, Marcelo A 18 anos de prisão Ah, apareceu um sambinha Foi condenada na calcinha 18 anos de prisão Sabe como é que a polícia federal descobriu que ela era doleira e não stripper? Pela foto, olha Ela é feia que nem um raio Então não ia ganhar dinheiro nenhum E pelo tamanho da bochecha da moça O tamanho da calçola dela, Marcelo Sabe quanto é que cabe de dinheiro nessa calcinha? Nossa 200 mil euros ela guardou na calcinha Essa mulher não tem uma bunda Ela tem uma agência bancária, velho 200 mil euros, Marcelo Se ela tivesse enrolado e postou aquilo Ela podia entrar pensando que era um cara com cacetão Ela não tinha nada a ver Ah, meu Deus Não, e sorte que a grana tava só na parte de fora da bunda Se ela tivesse colocado dentro, mano Nossa, esse aí ia estar melado Ia aumentar a dívida externa do país, velho Um verdadeiro rombo da dívida pública Hoje eu tô com piadas de tiozinho Hoje eu tô com piadas de tiozinho No programa de hoje, senhoras e senhores Eu recebo esse cara que é um sucesso com a meninada Um papo muito legal Músico, gente boa Ivo Mozart Vai estar comigo Ainda tem muita coisa Você não pode perder Fica com a gente É sexta-feira E o programa tá demais E agora você fica com o quadro que fala tudo o que passou na TV É o Passou na TV Muito bem Acabou o horário político Tá achando ruim, João? Ah, logo agora que eu já tava até curtindo o bagulho Até porque tinha mais famoso que na Fazenda, né? O Brasil tem dois caminhos Continuar com esse governo Ou mudar com a S Eu voto na Dilma porque a respeito, a admiro e porque confio nela Mudança de verdade é a S No segundo turno eu vou votar na Dilma Para toda problemática, a S tem a selecionada Eu vou votar na Dilma, certo? Aécio Dilma Aécio Dilma É a S Dilma É a Aécio Dilma E a S tá vindo pra votar Vote na Dilma Eu voto E você? Eu não vou falar isso aí não que isso aí não é problema meu Ó, os artistas tudo abrindo o voto Então eu vou copiar No domingo eu vou votar Opa, lembrei de outra fita No horário político, também tinha mais piada que no porra total Sabe de nada, inocente Sabe quem eu sou? Desconto essa bugosa Sou eu, o Tiririca Candidata a deputado federal 22, 22 Você acha que a coisa tá feia? Pode ficar mais Vai de carro, vai de moto, dia bem ou de magrela No dia 5 de outubro, vai votar no mortadela Sou o Perereca do alumínio Como é? Perereca do alumínio Esquisito por esquisito, continue com o Marquinhos Obrigado, tá? Pelo amor de Deus, volta, pô! Para detonar a corrupção, voto em Biladem 25 é João Para deputado estadual, vote dengue Que nome não? 33,650 Eu vou lutar contra os tubarões da corrupção e bengala neles Contra as regalias políticas e pela paz em Pernambuco Você já sabe, vote Jesus A coisa tá preta, o negócio é votar no capeta 7766 Eu sou o Toninho do Diabo Por isso, eu taco fome Ai, que medo E se não bastasse passar vergonha na TV Teve candidato que aproveitou os 15 minutos de fama Para ser zoado no Super Pobre Eu quero fazer uma pergunta pra você O pé tá doendo? Tá doendo, né? Eu fugi do hospital pra estar aqui hoje Por quê? Toda vez que você tá bichada? Não, não 2010 eu tava com o marido É O que que é a taxa Selic, você sabe? Taxa? Por que que você queria se eleger? Porque São Paulo tá muito despreparado de políticos corruptos, Luciana Essa frase aí tá meio esquisita, hein? Despreparado de políticos corruptos Eu sempre era envolvida na política desde 5 anos de idade Roubaram meu horário político, Luciana Por isso que eu não ganhei eleição Tudo conversa mole pra boi dormir Hum, não sei o que é pior A Gretchen Cover ou a Gretchen Memo Mas deixe isso pra lá Porque se teve um encontro da hora Que só rolou por causa das eleições Foi a Lulu Gimenez, qual? Tão me dizendo aqui que tem uma pessoa Isso aqui é brincadeira da produção, né? E pra quem não conhecia Ele veio Não veio pra cá não, não veio pra cá não Não é playback Canta nada Um Zé Ruela É parecido mesmo, hein, Luciana? Não é parecido É parecido Mick Jagger, qual seria a sua plataforma política? Para de chamar de Mick Jagger É o amor Tá no final Ela tá nervosa, não sei porquê O que é? Só que eu tô sem ensaio, né? Tá sem ensaio da música? Mas a música sabe que eu tô Oi? Mas a música... Não? Não Passou na TV Parabéns à equipe do Passou na TV Fazem um apanhado do que melhor acontece na televisão Parabéns pra loirinha que faz Passou na TV Que é gostosa Que é linda Gostosa Ela vai aqui fazendo documentário aqui pro meu TCC Olha aqui, olha aqui, ó A bundinha Você vê a bundinha nela? Eu vejo Você analisa as pessoas que você contrata pro programa? É Pelo bumbum? Porque você não tem É só pela nádega Entendi Quanto mais nádega, melhor Então o que te falta, você compensa no outro, pessoal Muito bom Eu tenho um bumbum lindo Lindo E agora eu tatuei Então desfila, velho Que eu quero ver Que eu quero ver Eu vou, aqui, ó Vai, mostra Mostra esse talento Mostra esse talento Tá Para, 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 para Fica de pé Mano, você não tem nem uma sombra de bunda aqui Tá louco, cara Falando sério Vira aqui, vira aqui Isso aqui, ó Isso aí é bunda de urso Isso aqui Olha aqui, ó Olha aqui, velho Eu tenho mais bunda que você E tá cocô E acho que tá cocô É Eu acho que tá cocô Olha aqui Olha só Vai dar linda Eu estudei 15 anos da minha vida Pra disputar quem tem a bunda maior na televisão Olha só Olha, eu vou te falar A gente tem que fazer essa disputa de sunguinha Aquela que fica no rego Vamos fazer isso Vamos, no rego Especial de um ano do programa Eu só quero te dizer uma coisa Eu gosto muito de você E eu sempre acho seus tênis ridículos Que isso, cara Isso é pra não se atropelar Deixa eu tampar a marca aqui Isso Mas assim Esse tênis aqui, mano Vai, fala É um tênis do tipo assim Me perdi Que às vezes eu me perco Eu bebo vodka, né Me perdi Onde que eu sei que eu estou? Eu mesmo Pelo meu tênis E essa porra da parte Eu falo assim, onde é que eu estou? Aí eu olho meu tênis Eu falo assim, tô aqui Pra onde? Não sei Aí é outra conversa Mas eu sei que aqui estou Esse tênis é tão feio Que dá pra ver pelo Google Earth Essa porra Olha aquele cara ridículo lá embaixo Vai lá Vai ou racha Vai ou racha Vai ou racha hoje Num lugar que você não vai admirar Porque agora eu estou viajando Você sabe disso A Suécia Começa com o Cedilha também Mas não é Suécia Praça com o Cedilha? Também Não sei, é onde é? Cé Na Praça da Cé? Legal Vai ou racha na Praça da Cé com o Cedilha Vai lá Vai lá Cês não vão acreditar Onde é que o vai ou racha de hoje veio Centro de São Paulo Claro Porque a gente ainda não tem grana pra viajar Mas em breve teremos Eu vou perguntar pra esse povo lindo aqui do centro Cês vão ou vão rachar? Bora lá, caramba Como se chama? Daniel, você vai agora é tarde, né? Isso, cara Esse é o momento de você ganhar o prêmio E nunca mais na sua vez precisar trabalhar Eu pergunto pra você Garoto, Daniel, agora eu tô nutrido Garoto Garoto que toma Toma aveia Você vai ou racha? Eu vou Vai? Vai! Aê! Caraca, cara! Você não tá de medo dessa puta Primeira pergunta, atenção O que faz a folha ficar verde? Fotosíntese B Tinta guache Ou C Clorofila Acho que é Fotosíntese Você é casado, namora? Solteiro Solteiro, então é sua oportunidade Faz amor pelo bumbum, não Eu nunca nem quero Nunca nem quero Qual o seu tipo? O importante é ser mulher. Essa senhora aqui, por exemplo, qual o nome da senhora? Surama. Surama, você é casada, solteira? Sou casado. Ah, então não dá. Não dá, porque ele estava ali olhando de longe. Você disse que é clorofila. Fatossíntese? É. Errou, mano. Errou. 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 Eu venho... Você! Calma, calma. Como você chama? Meire. Você faz o que da vida, Meire? Sou motoguerra. Como é que é ser motoguerra em São Paulo? No trânsito, respeita, né? É? Categoriza, acho que a maioria é sapatona, né? É mesmo? É. E não? Não. Você é casada ou solteira? Eu sou parada. Ih! Que coisa boa! Que vontade de apertar! Faço três perguntas mega fáceis. Se você acertar as três, você ganha um super prêmio do programa e eu pergunto pra você. Vai, racha! Olha pra lá! Vai, racha! Vai! Primeira pergunta, atenção! Com quantos anos de casado se comemora bodas de diamante? Cinquenta anos, setenta e cinco anos ou se cento e cinquenta e cinco anos? Vou pedir ajuda, hein? Ajuda. Vou pedir ajuda, vem cá. Vou pedir ajuda pra alguém. Vem cá, vem cá. Aqui pra ela aqui, ó. Ela vai te ajudar. Não, não. Ajuda ela que eu pergunto, amiga. A classe dos motoboys são unidas e a das motogirls tem que ser mais unida ainda. Se bem que mulher é muito unida, não. Não briga, não. Não briga, não. Não briga, não. Só fora. No forró. No risca-faca. É. Calarica, panha. É, eu já entendi. E quantos anos se comemora a bodas de diamante? Bem. Bem, setenta e cinco anos. E aí, vai com ela? Vai, vai. Senta na porta! Caraca! Você também? Você tá solteira? Tá igual ela? Tá enrolada? Tá o quê? Sua pista. Vem cá, vem cá, vem cá. Ela tá nas pistas pra se molhar. Uma palavra. Uma palavra pra essas duas delícias. Suruba, suruba, suruba. Segunda pergunta. Atenção. Quanto tempo durou a guerra dos cem anos? Letra A, cem anos. Letra B, cento e dezesseis anos. Ou letra C, noventa e oito anos. Vou chutar. Pode chutar. B. B, cento e dezesseis anos. Você conhece a história do Pintinho que não tinha c****? Não. Só o A pra cu. Não vou contar, não, porque... O A pra cu é esse. Certa a resposta! Muito bem! Agora é a última pergunta. Tá preparada pra mudar de vida? Tô. Vamos lá. Que animal nasce do cruzamento do cavalo com uma jumenta? A, o jegue. B, a mula. Ou C, uma paniquete. Paniquete. Uma paniquete. Tá certa disso? Ganhou! Tô na resposta! Aê! E o prêmio dela é... Pouco mortadela! É gostoso! Não, não quero não! Você vai negar pra mim? Não, você gosta! É desfeito! É melhor você dar pro medido, você adota! Esse cara tá querendo gozar! Tá querendo, tá querendo, tá querendo! Ah, vai! O que é que a gente faz? Dinheiro na mão, calcinha no chão! E assim eu vou encerrando o maior racha de hoje! Eu e ela aqui! Dinheiro na mão, calcinha no chão! E nós vamos fazer amor! Beijo na alma! Até o próximo maior racha! É legal! Amor não, é f*** mesmo que fala na... Cara! 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 Isso é muito bom, cara! Obrigado! Obrigado, Rafael! Por que que você grita tanto, cara? Mano... Você assusta as pessoas, cara! Não, cara! As pessoas se assustam! Você tem medo! Eu grito pras pessoas me amarem! Porque, por exemplo, quando eu grito... Se eu gritar com você... Ah, lá vai! Se eu gritar com ela aqui... Eu dizer assim... Beija! Grito com você! Vai! Grito com você! Eu quero... Eu quero pegar você! Pera aí! Pera aí! A câmera não filmou! Volta! Vai! Eu grito com você! Ó a câmera! Valoriza a câmera! Eu quero pegar você! Eu quero passar coisa aí nesse bumbum! Mano! Agora sim! Ah! Vai embora! Tchau! Tchau! Ah, meu Deus do céu! Eu me formei em jornalismo, cara! Eu tenho tanta saudade! Eu tenho tanta saudade! E esse cara que quando tomou um beijo na boca é formado em psicologia! Ah, então ele entendeu bem o negócio! Tem uma coisa... A gente tem que aceitar a alteridade, o outro, né? Aham! Tem uma coisa... Você faz amor pelo bumbum, Du? É amor pelo bumbum que eles querem fazer! Não faço, mas não condeno também, porque acho que sei lá... Ah, ele respeita as diferenças! Mas dá uma palmas para o Du, o nosso maestro! Semana passada, gente! Semana passada a gente lançou um quadro novo, onde as pessoas podem fazer o seu próprio Agora é Tarde! Olha esse videozinho que explica e depois a gente vai ver quem fez o Agora é Tarde para estrear esse quadro! Dá uma olhadinha! Existem muitos talk shows por aí, né? Todos muito diferentes e ao mesmo tempo todos muito iguais! Mas a pergunta que fica no ar é a seguinte, como é que se faz um talk show? Pois eu vou explicar para você, é muito fácil! É tão fácil que qualquer um pode fazer! Para provar, nós vamos levar o Agora é Tarde até você, para que você faça o seu próprio Agora é Tarde! Nós confeccionamos 20 kits completos com todos os itens básicos para se fazer no talk show! Fichas de perguntas, duas canecas, um colete de croupier de cassino e é claro, uma linda tatuagem! Esses kits foram distribuídos por lugares estratégicos do país Praças públicas, pontos de ônibus, feiras livres, portas de delegacias, entre outras tantas localidades! Além deles, alguns kits foram entregues diretamente para a pessoa escolhida a dedo e a partir de hoje começa a caça ao tesouro pelo melhor apresentador de talk show do país! Mas, aceite o meu desafio e faça o seu próprio Agora é Tarde! Fala, Rafinha! Beleza, passa! Gostei da ideia! Pô, me manda o kit aí, velho! Pô, mas já nessa velocidade, agora eu vou fazer o Agora é Tarde! Olha só! Tá vendo? Vampeta fez o Agora é Tarde! Na semana que vem a gente vai conferir o talk show desse cara aqui! É gente boníssima, Marcelo! E eu acho que vai ser melhor do que o teu! Eu acho que vai ser melhor, eu gosto do Vampeta! Tá bom, eu também gosto dele! Beijo, Vampeta, pra você! Beijo! Saiu pelado! Ah, esse não tá nem aí! Mostra aquele tiquinho de gato dele na revista! Marcelo Mansfield! Oi! Temos aqui um cara que é um sucesso! Que inventou aquela música! Os vagalumes por aí! Ah, os vagalumes! Mas você sabe por quê? Eu sei muito! Porque ele é o caçador de vagalume mais famoso do Brasil, Rafael! Quem é? Ivo Mozart! Ivo Mozart, senhoras e senhores! Talvez um dos dentes mais brancos da minha vida, mano! Isso não é dente, isso é criptonita! É a luz, né? A luz ajuda aqui! Cara, você tá fazendo um sucesso gigantesco! Quando eu falei no começo do programa, vai ter! Vai ter! Ivo Mozart! Ah! Lindo! Eu quero transar com ele! É que eu combinei que ia dar 10 reais pra cada um! Então tá tudo certo! Primeiro, já pega esse teu ukulele! É ukulele que se chama? É, no Brasil a gente fala ukulele! Ukulele! Mas é ukulele! E toca aquela música que bombou mais e que todo mundo conhece! Você sabe qual que eu tô falando! Tá! Não, e essa música eu fiz justamente no ukulele! Então vai ser meio que especial essa versão! Toca aí! Vou caçar mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Do seu lado Caramba! Cara! Olha que eu achei! Eu fiquei olhando, cara, e todo mundo tava cantando! É impressionante! Isso bombou demais, né, cara? Não, e essa música tem uma história muito louca, Rafinha Porque... Eu... Minha história de vida é muito louca Mas resumindo essa parte do vagalumes Eu... Assinei contrato com uma gravadora Falei... Bombei! Estourei! E fiquei um ano preso lá Sem poder lançar nada Sem fazer show Sem nada! Preso como? Sem poder sair ou tipo na cadeia? Geladeira! Ah! De ninguém falar comigo Falar... Vamos lançar alguma coisa... Não, você não pode lançar nada Se a gente não quiser E eu mostrando vagalumes Não... Escuta que é boa essa música Escuta que é boa E aí... Eu e os meninos da minha banda A gente produziu ela de várias formas E o único jeito que a gente descobriu que podia lançar a música Se não tivesse meu nome E aí eu convidei o Paulo Eu falei, ó galera, é o seguinte Eu tenho que lançar essa música Eu não posso Eram teus amigos? Você tinha uma relação? Eles são de Pirituba Os moleques, aliás, são gente boníssima Conheci eles lá no evento do YouTube Os caras são gente finíssima A gente é de Pirituba Então eu falei... Já que a música... Eu acreditava tanto nessa música Eu queria chamar alguém que fosse... Tivesse a mesma história que a minha De vir da periferia Sim... E a história da música fala que nada é impossível Tudo depende do nosso ponto de vista Então eu convidei Eu falei, olha, só que eu tenho que lançar com o nome de vocês E os caras me disseram, você tá maluco Essa música vai estourar Eu falei, mas precisa estourar Porque eu preciso sair da gravadora Porque se a música rolasse bem na internet E se desse uma... De ir pra sádio... Foi tua passagem pro sucesso com intermediários É... E aí deu certo Aí eu consegui sair da gravadora por isso Mas foi incrível Porque eu acabei de voltar de uma turnê em Portugal Com cinco shows lotados Por causa dessa música que fiz em casa lá E não pude lançar com o nome Vamos conferir o pedacinho do clipe Vamos lá Dessa música então Vagalumes Põe na tela aí, vai lá Vou caçar mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar De sorrir... De sorrir Ah... Você tava me falando... Primeiro que eu quero discordar contigo Que eu acho que tem certas coisas que são impossíveis Três coisas que eu acho que são impossíveis Beijar o cotovelo Essa é verdade É impossível Beijar a Susana Vieira Eu acho difícil Mas é... Requer um pouco de coragem O Marcelo inclusive já... Já dei, já dei dando uns beijos lá E beijar o Abujamra Ah não Eu acho que é difícil Porque a pessoa precisaria num estômago muito foda Tadinha Tadinha, ficou triste Tem muita gente que gosta Olha lá O Du, por exemplo É Meu, você deveria ter o teu pai, por exemplo Monstro Você tava falando que a tua história de vida Ela é muito louca Me conta um pouco dessa tua história de vida então Eu sei de algumas coisas Mas eu vi que você já queria falar Ah... É que tem uma ordem Senão eu sempre me perco Quando... Eu tinha 19 anos Eu tinha uma banda com o empresário Ele falou Cara, sua banda é horrível Mas eu vou te dar um pouco de experiência Porque você vai longe Eu falei, tá Era horrível mesmo? Era ruim Ah, ok E aí... Esse não era injustiça Que nem os vagalumes Esse era porque era uma bota Esse era de verdade Como é que era o nome da banda? A banda chama... Da minha banda? De 19 anos Skumonks Até o nome era ruim Eu não sei nem pronunciar direito Skumonks é uma palavra em russo Significa vaginas Não, fala aí Fala aí E aí E aí eu fui fazer uma turnê Com a banda que esse empresário tinha Que era muito famosa No Norte De forró Estilo Calypso A Joelma E aí eu falei, beleza né? Joelma Muito bom Joelma E aí em São Paulo No máximo naquela época Eu cantava pra umas 30 pessoas E aí ele falou, a banda é famosa no Norte Falei, tá bom, não deve ser nada né? Vou chegar lá, vai ser um show pra 100 pessoas O primeiro show era pra 10 mil Uau! E aí eu falei, eu não vou entrar no palco Eu não vou entrar no palco O cara falou, você vai entrar Você veio de ônibus pra Rondônia Foram 3 dias e 2 noites pra vir pra cá E aí quando eu entrei... Só deixa eu colocar aqui de novo Cara, só interrompendo Se você tivesse ido de jatinho Primeira classe pra Rondônia Já ia ser muito foda Já ia ser né? É Rondônia velho E aí eu entrei Comecei a cantar Olha a barriguinha Olha a barriguinha Vamos malhar pra não ficar barrigudinha E o produtor Rebola! Olha a barriguinha Olha a barriguinha Mas ali que eu descobri que eu queria fazer da vida Que não era rebolar né? Mas eu falei, é isso, eu quero cantar Você morou fora fazendo som também, cara? É, eu participei dessa banda de forró E aí quando eu voltei Porque eu fiz uma turnê em Rondônia e Amazonas Eu falei, bom, é isso que eu quero É o que? Saí de Rondônia Falei o que eu quero Foi boa essa, Marcelo? Ele deu risada Foi o quê? Foi péssimo Você não pode falar de Rondônia Você sabe disso Eu tenho processo de Rondônia É por isso que eu brinco Então deixa eu brincar Eu falei que as pessoas de Rondônia eram muito feias É mentira, gente Não, é verdade É verdade Eu fui lá, é verdade E aí fala E aí eu falei, eu queria ter uma história pra contar Antes de começar realmente a minha carreira Então eu voltei pra São Paulo Eu me formei Quando eu vi que eu tava preparado Eu vendi tudo o que eu tinha e fui morar fora E aí eu toquei por 20 países em 4 continentes Mas sem falar um A em inglês Você é meio riponga Eu sou meio louco Aqueles que põe a mochila nas costas Eu sou meio louco E vai curtir Fumando maconha em toda esquina A parte da maconha não Mas o lanche de tocar foi Você é desse sim que eu to sabendo Tava lá atrás fumando crack Esse pessoal das músicas, velho Eles são muito loucos Mas então eu comecei a minha carreira de verdade na rua Então eu fui Tava até conversando com a produtora Que eu fui pro Marrocos tocar Eu fiz um show no deserto do Saara com os beduínos No meio do deserto? No meio do deserto Que quando você chega nas dunas Você para a van, o carro Uma hora e meia de camelo nas dunas Você dorme no meio do deserto E aí como Agora eu fui pela segunda vez lá Então eu já tinha combinado com os caras de fazer um show Então era eu Dez beduínos tocando a percussão E eu fazendo show pra galera, pros turistas Foram mais ou menos umas 30 pessoas Que legal isso Então toda essa vivência que eu tive Com outras culturas Quando eu me senti preparado Que eu falei Foram 20 países já Tá na hora de voltar E aí eu fiquei um ano e meio Tocando na porta de bar e balada Aqui em São Paulo Cara, você teve uma vida de desgraça O cara bonitão Eu falei Mas esse cara se deu bem Esse cara aí Parecido com o cacá do futebol Ele... Não, parecido mesmo Aqui ó, dá uma olhada Vê se não tá aqui ó Você entrava na... É o papo de que você furava a fila da festa Falando que era o cacá, não é? É, então na verdade eu era confundido Então eu ia em todas as baladas de graça Porque eu chegava na porta É... A primeira vez foi sem querer Que eu cheguei na porta O segurança me vira Achou que era o cacá Entrou eu e todos os meus amigos Nas outras vezes É... Eu chegava Então todos os meus amigos Nossa, é o cacá, é o cacá Vamos tirar foto Aquele fake, né? E aí o segurança já... Meu cacá tá aqui Põe o cara pra dentro E aí eu fiquei mais ou menos um aninho Indo pras... Pra night Na faixa Queremos, cara Aproveitei bastante Aproveitei bastante Se você quiser também Você pode deixar crescer a barba mais um pouquinho E furar a fila da delegacia de polícia Falando que é o Rafinha Pessoal fala É o Rafinha, Rafinha Tá aqui direto Tá aqui direto Vamos aí e tal Você pode... Olha só Pô falando bem se eu sou seu fã Parabéns Parabéns pra nós Às vezes as pessoas não entendem o seu humor Mas... Fala pra eles Fala pra eles Galera... Isso aqui chama entretenimento Vai lá, vai lá, vai lá Porque no Brasil é engraçado, né? Eu só tô ouvindo No exterior quando você faz piadas É? Que tem um fundo mais forte As pessoas já acham engraçado Aqui no Brasil não Você ganha um processo Por que, né? Eu não sei Eu não sei As pessoas se sentem ofendidas Sentem ofendidas Porque não nasceram Parecidos com o cacá A pessoa que nasce parecida com o cacá Não tem por que processar Por quê? Porque é bonita Porque não nasceu em Rondônia Eles me odeiam, cara O governador do estado Foi pra televisão falar É um absurdo Que um cantor deste renome Fale esse tipo Não sabia nem que eu era comediante Não achou a menor graça Mas é o que eu repito sempre Eu ganhei 17 processos Eu ganhei de Rondônia Mas que dor de cabeça E ganhei todos Porque todos os processos Vieram com foto Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar o CD do Ivo Olha só que bonitão, cara Esse CD Onde ele fez o que ele quis Não ficou sendo mandado Por gravadoras Isso aí Ele falou Eu quero a porra de um elefante Na minha capa Chupa Vai atrás, produção É isso aí 29 páginas Capadura E é um disco livre Que eu conto um pouco Da minha história E o mais legal desse disco É que cada música Eu tenho agregado a um valor Então eu falo que Ivo Moser Não é só música É uma ideia De tentar levar coisas boas E despertar coisas boas Nas pessoas Calma aí, calma aí Esse papo é chato pra c****** Ah não é, mas a gente É você ter um amigo agora E te falar isso Ivo Moser Não é apenas um músico É uma mensagem É uma ideia Mas se você ler o livro Você vai entender Eu vou até pedir pro pessoal Cortar essa parte aí Não mentira Não, aqui ó Eu vou ler Tem umas mensagens bonitas aqui Que você fala o seguinte O nome das músicas Já são bem É um raciocínio elevado O que é que eu faço Para tirar você Da minha cabeça Essa é a música do desapego Essa você Você tinha sofrido Acho que todo mundo Quem não passou por isso Vai viver um dia Você já sofreu corno? Já te traíram? Já Já me traíram Já? Já? Já E como é que é? Acho que todo mundo Já foi traído, né? Ou não, né? Pessoal daqui não foi Eu acho que Eu tô há 10 anos Com a mesma mulher Se me trair eu nunca vou ficar sabendo Você ficou sabendo do chifre? Não, mas foi uma namorada A gente tava começando E aí? Tava aqui daquele lance de Ai, vamos namorar, não vamos Eu tava tipo Ah, não vamos Aí ela falou Olha, eu fiquei com o mesmo namorado Pra saber se eu gostava mesmo de você Chupa! Mas ela foi legal Porque ela Eu falei assim Pô, mas foi legal você ter falado Porque eu não quero mesmo namorar Então tá tudo certo Mas doeu, né? Mas doeu Mas aquela Tipo, pô... Sabe o que você deveria ter dito pra ela? Ivo Mozart Não é seu namorado Ivo Mozart É uma mensagem Pra todas as mulheres É só uma ideia Ivo Mozart É só uma ideia Olha aqui, ó Sabe quem tá transando com você agora? Não é Ivo Mozart não É só uma ideia É um conceito Reop relaxing Elliot Ao dia É um conceito Gostei, gostei Gostei Achei bonito, cara Teu trabalho é muito legal Viu Ivo? Eu te confesso que eu Pesquisei bastante pra gente bater esse papo Mas eu realmente não conhecia E não fazia ideia que você tinha conexão Com essa música também Que estourou bastante Foi uma... uma impulsionada que deu na sua carreira Total Foi... Se não fosse essa música Ela tava presa até hoje lá na gravadora, né? E o mais legal de tudo, eu sou um artista independente. Então, quando eu saí de lá, eu fiquei um ano e meio com a Vaga Lumes Estourado, montando a minha equipe. Então, hoje eu tenho uma estrutura ótima só dos meus melhores amigos. Então, eu vou fazer meu segundo disco, eu vou lançar do jeito que eu quero. Vão ter sete participações de sete estilos diferentes. Eu vou botar forró, reggae, rap. Então, eu quero mostrar que a música, ainda tem gente que faz música por amor à arte, não pela grana e como as gravadoras fazem, meio que bonecos, né? E tua música, também você sabe que gera brincadeiras em cima dela. Sabe que tem muita paródia do Vaga Lumes, né? No Vaga Lumes, muitas paródias. Galera do Galo Frito é muito minha amiga e eu vou passar um pedacinho, você assiste comigo aqui depois e a gente vê. Galo Frito em Vagabundas. Olha isso, olha lá. Eu só quero comer você e quando amanhecer, prate de vazar do meu lar. Essa paródia foi tão legal. Teve um lance de YouTube que eles fizeram e eu e os meninos do bolo, a gente entrou no meio da apresentação e falou que vocês estão fazendo com a nossa música. É, na apresentação eu estava lá, o dia que vocês invadiram. É, isso aí, foi bem legal. Mas você não quer só comer as mulheres do jeito que fala essa música. Por quê? Porque Ivo Mozart... Não é só uma música, é uma ideia. Cara, foi muito legal. Vai virar um bordão, é assim. Foi muito legal o papo com essa ideia bacana aqui. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho. O Ivo volta no final do programa para fazer um musical para encerrar. Não sai daí, a gente já volta. Marco Gonçalves. Há quanto tempo eu não me sento de tempo. Estava de férias, Marco Gonçalves. Férias, férias, férias chamadas dengue, né? Fiquei doente. Você ficou doente? Fiquei doente. Na verdade, eu tenho uma doença permanente. Que se chama? Sono profundo, às vezes eu durmo 7, 12 dias. É, isso se chama síndrome terrível. É uma síndrome terrível. A gente brinca, mas tem pessoas que sofrem muito. É verdade, tem gente que sofre muito. Um beijo para você que está dormindo há muito tempo, tá? A pessoa provavelmente... Provavelmente está dormindo agora. Mas o inconsciente pega aqui. Fica, né? O que você trouxe aqui para esse programa? Cara, eu trouxe garbo, eu trouxe elegância. Eu trouxe uma mulher linda, Antônia Fontenelle. Ah, que delícia. Ela é linda. Ela é maravilhosa. Vocês não têm noção do cheiro que ela tem. Como é bom? Eu sei. Oi, e aí na virilha. Aquela virilha. Antônia, com todo o respeito, você é linda. O que ela fez? Crônicas Etílicas. Ela tomou um goró, contou toda a história do Titanic, muito breaca. Vocês vão ver o que aconteceu aí. A história do Titanic, contado por uma mulher gostosa, alcoolizada. Alcoolizada. Crônicas Etílicas, com Marco Gonçalves. Na tela. A história do Titanic. Antônia. Marco. É. Tô bolada. Olá, eu sou a Antônia Fontenelle e eu vou contar pra vocês a história do Titanic. Ok, cadê o drink, cara? Essa história é muito triste, sem drink não rola. Então, gente, Titanic, né? Em 1922, Rose, Jack, a Rose. Linda, queria se matar, né? Porque na hora que ela ia se jogar, né? Aí surge aquele deus grego pra salvar. O Jack era lindo, gente. Um príncipe, né? Um príncipe. O Jack chegou e falou, cheguei. Sua vida vai começar agora. E se jogar, gente? E se matar, imagina? O Carl era um cara, entendeu? Sem menor sex appeal, entendeu? Era um... É cheio de capricho. Era um mimado, né? Acho que ele cantou pra ele assim, ó. Melhor coisa do Titanic, cê lembra? Ai, gente, o capitão. Ai, valeu, Gui, valeu. Capitão! Eu amo o capitão, gente. Puta que pariu. Como que era o capitão do Titanic? Jack Sparrow! Jack Sparrow. Mas, cê lembra? O capitão pirou quando ele ouviu dizer que o negócio ia afundar. Ele não queria aceitar. Não falou fude... Não, o capitão não falou fude... Não falou assim, não vai afundar. Porque eu desenhei esse aparato tudo direitinho, não. Porque eu vi quando eu... Tá tudo certo. E ele tentou controlar a p*** toda. Não deu certo. Tava tudo errado. Peraí, gente. Peraí que eu esqueci. Eu esqueci uma parte importante. É do jantar. Jack ficou lindo, né? Pra ir pro jantar lá. O marido bundão... É... O cusudo do marido namorado ainda. Era noio, sei lá. Falei, ah, cê gostou do pobretão, né? Cê gostou do pobretão? Então, fica com o pobretão. Entendeu? Chama! Chama pra jantar. Chama o pobretão pra jantar. Já que ele te salvou lá, não sei o quê. Ele é tão mal caráter. Porque foi no jantar, gente, que ele botou a turmalina para, quer dizer, o coração doceano no bolso do cara? Foi no jantar, Marcão? Foi! Porra, sacanagem. Sacanagem fazer isso com o cara. Acusou um cara de roubo, Gui. Botou o coração doceano lá no bolso do cara? O Carl tentando humilhar o Jack, querendo saber das origens dele. O que ele fazia, o que ele deixava de fazer. Queria saber onde que Jack nasceu, de quem era filho, qual era o sobrenome. Agora eu vou falar o que o Carl falou pro Jack. Você é pobre, você nunca vai conseguir o amor da Rose. É, em outras palavras, ele falava isso pro cara. Ficou humilhando o jantar inteiro. Só que enquanto ele fazia, aí ele representou. Ela olhava pro Jack e pensava. Achei o amor da minha vida. Olha aqui na prata, Gui. Ela desceu lá. Tava tendo a maior festa dos pobres. Festa de pobre, é bom pra caralho. Aí ela desceu, aí ela começou a ouvir. Tchau, 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 tchau. Beijo no ombro, o recalque. Não vai estar longe. Beijo no ombro, as imagensas de plantão. Caraca. Ela desceu. Caraca. Caraca, lá no depósito da parada tinha um carro. Marcão, o carro existiu, ó. Pô, a parada, o couro comeu na casa de Noca. Cabeça. Porque quando eu penso no Capitão do Titanic, eu vejo o Jack Sparrow. Tô bem? Tá perfeita. Tá tudo bem, Marcão, comigo. Aí o Jack Sparrow, o Johnny Depp, andava lá e falou, relaxa, tá tudo certo, tudo bem. Ei, relaxa aí, foi só uma paradinha assim. O pai, não tem seguro, ele falou, não tem seguro. Foi como ficou na hora que falaram. Deveria que tá afundando, cara. Tem correndo de lado pro outro aqui. Esse mal parada pegou a criança. Dessa criança, a minha arrancou a criança do colo da mãe e foi, entrou no bote. A de Rose, tava ali, aí, parou isso. E o Jack tava, sabe, hoje, algemado, tudo amarrado lá. Caraca. E aí, ela gritava assim, Jack, meu amor. Jack, onde você tá, Jack? E aí, ele falava, tô aqui, tô aqui, olha no GPS, pô. Tu vai achar rápido se tu olhar no GPS, antes que o cara tá gritando. Ela achou, cara. Ela achou. Ela achou o Jack. Sabe, achou o Jack. O vestido tava amarrado. Ela falou pra ele. Ela falou assim, amor, amor da minha vida, eu vou salvar você. Calma, só um minuto, respira. E ele respirando, né? Ela salvou ele lá dentro, mas lá fora, ela não conseguiu. Ele ficou morrendo no gelo pra salvar ela, não foi, Marcão? Se eu não conseguir resistir isso aqui, a gente vai tá sempre junto, independente do plano. E já quase morrendo, já nas últimas forças. E ele gritou, abacaxi, abacaxi, guita e abacaxi. Hoje foi um velho pra sempre. Marcão, independente do plano. Velho pra sempre. Mandar um beijo pra linda Antônia Fontenelle, Carolina Bittencourt, Felipe Solari, brother, ele tava ali, nem sabia que ele tava no quadro. Ele tava ali, ele tava ali. Gente bolíssima. E o ovelha, velho. Oh, ei, ei. Vamos pro intervalo comercial rapidinho. E daqui a pouco a gente volta com mais Agora é Tarde. Não sai daí, sexta-feira. Bem-vindos novamente. Agora é Tarde. Boa, Ande, ei, ei. Você gosta de dover? Sem você, não. Eu vou ficar assim até o final. Não, pelo amor de Deus, tá doendo meu crânio. Olha só. Obrigado pela visita de todos vocês aqui no nosso... Vou colocar a mão em cima pra ninguém imaginar que a gente tá com a mãe no lugar errado. Não, na nossa humilde salinha chamada Agora é Tarde. Semana inteira foi muito legal. Recebemos muita gente bacana. Obrigado pelo carinho. Um beijo pra todos vocês. Obrigado pelas gorjetas também. O pessoal deixou a gorjeta pra gente atender bem. O programa de hoje acaba com o musical completíssimo desse cara que foi uma simpatia, sentou aqui. E ele não é um cara, ele é uma ideia. Ele é uma ideia. É um conceito. Senhoras e senhores, com vocês, Ivo Mozart. Essa música eu chamo a festa, participação do NX Zero. Vamos com a palma na mão lá em cima, ó. A festa já vai começar, pode aumentar o som. Quando todo mundo chegar, o clima já vai tá bom. Não temos tempo a perder, não. Só temos tempo pra nos divertir. Hoje a regra é aproveitar e ser feliz. Quem tá feliz é o grito! Ser feliz, sorrir, acreditar. Fé na caminhada pra enfrentar. Nossos medos e as sensações. Nossos sonhos movem os corações. Quero ter histórias pra contar. O melhor da vida é onde está. Quero me achar e me perder. Quero me encontrar só pra você. Vamos esquecer opiniões. Canta junto todos os refrões. Vamos fazer tudo acontecer. Deixar o que tiver que ser, vai ser. Quando a gente erra é pra aprender. Dê um pausa em tudo e vem viver. Delete o que não serve, leve, só o que há de bom em você. A festa já vai começar, pode aumentar o som. Quando todo mundo chegar, o clima já vai tá bom. Não temos tempo a perder, não. Só temos tempo pra nos divertir. Hoje a regra é aproveitar e ser feliz. Dê um pausa em tudo e vem viver. Permita sim, sintoniza Pois nossa alegria pode enfrentar qualquer barreira Vamos esquecer opiniões, canta junto todos os refrões Vamos fazer tudo acontecer, deixar o que tiver que ser, vai ser Quando a gente erra é pra aprender, dê um pause em tudo e vem viver Elete o que não serve, leve só o que há de bom em você A festa já vai começar, pode aumentar o som Quando todo mundo chegar, o clima já vai tá bom Não temos tempo a perder, não temos tempo pra nos divertir Pois a regra é aproveitar e ser feliz A festa já vai começar, pode aumentar o som Quando todo mundo chegar, o clima já vai tá bom Não temos tempo a perder, não Não temos tempo pra nos divertir Pois a regra é aproveitar e ser feliz Uma conta não ser, não é possível, escandaria pode mudar tudo Desde que eu vejo a história, transformadora em hora e em um segundo Minha cabeça tá me pensando só no que interessa O cara que um dia foi criança, hoje tem muita pressa Todo dia uma prova e cada léu se renova A festa já vai começar A festa já vai começar A festa já vai começar A festa já começou E essa é a minha música Vagalumes Os meninos do polo Pra começar bonito Vamos na palma da mão aqui Quando eu escrevi esse refrão Eu queria dizer que nada é impossível Tudo depende do nosso ponto de vista Todo sonho que a gente tem A gente tem que correr atrás Que tudo vai dar certo Vou caçar mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colar o céu de outra noite Só quero amar você E quando amanhecer Eu quero contar Vou escrever mais de um milhão de canções Pra você ouvir Que meu amor é teu Teu sorriso me faz sorrir Eu vou de Marte até a Lua Você sabe já tô na tua saudade Eu sei o que eu faço Nosso caminho eu traço Casal fora da lei Ocupando o mesmo espaço Se eu tô contigo não ligo Se eu só aparecer É que não faz sentido Caminhar sem dar a mão pra você Seu sonho impossível Vai ser realidade Vai me tirar de você Eu faço você ver Pra tu sorrir Eu faço um milhão de canções Eu vou caçar mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colar o céu de outra noite Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero notar Eu faço um milhão de canções Eu faço um milhão de canções Eu quero não Eu posso Юr Eu Lucas Eu faço um milhão de canções Eu possoенное Você procurar